A Prefeitura de Santos iniciou a capina elétrica no canteiro central da Avenida Afonso Pena, no Boqueirão. O equipamento tem como objetivo a retirada do mato com eletrocução. Porém, alguns transtornos ficaram evidentes. Para o equipamento funcionar, há a necessidade de uma capinionete para transportá-lo, além do apoio de fiscais na empresa de limpeza urbana e da ACT. Enquanto o equipamento era usado, uma faixa da Avenida Afonso Pena, assistindo o Boqueirão, ponta da praia, ficou interditada. Além disso, as pás que emitem os sinais para a eletrocução do mato encontram dificuldades em trechos com obstáculos como postes. O equipamento foi uma alternativa encontrada pela Prefeitura de Santos para agilizar a capinação do mato em vias públicas. Abertura de Santos Abertura de Santos